Salve, salve amantes do basquetebol! Eu sou o Paris e você está aqui no Sperbantaus Começando nesta sexta-feira mais um quadro aqui do Bascagadas pra você, mano Sobe a vinheta do Bascagadas aí e vamos pra zoeira Primeira zoeira que eu trago pra vocês aqui é da treta do Kelly Olenick e o Kelly Obray Jr Se não me engano são esses nomes Mano, primeira coisa que eu tenho pra te falar aqui é uma curiosidade Jogaram na NBA quatro jogadores que tem o primeiro nome de Kelly E mano, dois deles tretou, mano Um absurdo, né? Mas aí teve a treta e aí a internet não perdoa, né mano? Se liga na montagem que fizeram, que da hora Próxima zoeira que eu trago pra vocês aqui é com o alemão Dirk Nowitzki Ele que fez uma pose pra foto ali E a internet como sempre não perdoa, né mano? Zoaram ele, mano Foi engraçado Zoaram ele numa montagem de Boy Band, mano NSYNC, pra quem era antigo aí sabe que NSYNC do Just Timberlake Olha que bonitinho que ficou Outra zoeira aqui que na verdade não é uma zoeira Mas só notícia já é uma zoeira natural da situação, mano O lançamento do tênis do Lonzo Ball, véi Puta merda, que lixo, mano O tênis chama Big Baylers e é caríssimo, mano Em dólar já é caro Imagina aqui quanto é que vai chegar, mano Ninguém vai comprar, né véi? Quem é Lonzo Ball, mano? Não fez história de nada na NBA Tá difícil comprar um Lebron, vou comprar um Lonzo Ball? Segue a zoeira aí, mano É uma zoeira natural, véi Piada pronto daí Outra parada que zoaram bastante nessa semana na NBA Foi o flop do Bradley Bill, mano Parecia um golfinho ali, depois de tomar um tranquinho Golfinho, zoaram pra caramba, mano Se liga o que fizeram aí na internet, dá uma olhada Tem mais, tem mais Se liga Outra zoeira que a internet não perdoou Aqui foi o toco do Manu de Nobre, né, mano Aquele toco mágico em cima do Barba, mano E zoaram pra caramba na internet Se liga nas montagens, mano A outra montagem aqui é a Manu de Nobre subindo pra pegar o Jordan, mano Pegar o Jordan, se liga Até o logo da NBA mudaram por causa desse toco, véi Dá uma olhada E o Popovic ficou feliz com esse toco? Olha a carinha do Popovic Que felizinho que ele ficou Agora eu tenho pra vocês aqui o momento de mimado do James Harden, mano Ai, que bonitinho Dá uma olhada Próximo lance aqui é o Igor Dalla Perdido no jogo Perdeu a bola sozinho ali, mano Se liga o que aconteceu Se liga Agora eu tenho pra vocês aqui o Manchampert Com toda a sua intensidade física Subindo ali em cima do The Marga Rosa, mano Doidão, doidão E pra finalizar essa quase dunk do Kawhi Leonard, né, mano Não conseguiu dar dunk Putz, dá uma olhada É isso aí, galera Espero que tenham gostado desse Bascagadas aqui, mano Curtiu? Clica no gostei, mano Não deixa de dar o like Não esquece aí, mano Que vocês esquecem E, mano, o vídeo não vai pra outras pessoas É novo por aqui no Sperbontal Foi o primeiro vídeo que você tá acompanhando Se inscreve no canal, mano Se inscreve aí Que você, todos os dias Segunda a sexta Recebe vídeo às 18 horas aí, mano Todos os dias, hein Minhas redes sociais Vai tá na descrição Facebook, Twitter e Instagram Todas com o mesmo nome Sperbontal Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Fui!